Havendo o número regimental dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, convido os presentes para entoar o hino Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, querida portada de paz, reirás, onde o vinho borbulhante, chorra, chorra em cascadas reais, onde o vinho borbulhante, chorra, chorra em cascadas reais. Salve esta terra fecunda, que a mão divina criou, e com trabalho e fé bem profunda, firmemente desbravou. Bento Gonçalves, querida, meu desejo é teu progresso, Presente de fronte e da altiva, do Tribunal do Universo. Nome de grande vulto, que o Rio Grande soube honrar, meu rincão é o meu culto, do Brasil é meu altar. Uvas de várias castas, enriquecem a região, Com teu doce vinho afastas, as mágoas do coração, A ti, meu melhor carinho, linda capital do vinho. Bento Gonçalves, querida portada de paz, reirás, Terra escoante de vida, origem de nós, Sos pais, Bento Gonçalves, querida portada de paz, reirás, Onde o vinho, borbulhante, jorra, jorra, em cascadas reais. Onde o vinho, borbulhante, jorra, jorra, em cascadas reais. Salve esta terra fecunda, que a mão divina criou, E com trabalho e fé bem profunda, o imigrante desbravou. Vento Gonçalves, querida, meu desejo é teu progresso, É rete de fronte, diga o tipo, pro Tribunal do Universo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária dia 8 de setembro de 2015. Neste momento, convido o vereador Carlos Posa Para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada de Péu Samos. Esse aqui é o 2, do versículo 1 ao 8. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, As nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Onde saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarsas e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Palavra do Senhor. Nós queremos saudar os senhores vereadores, senhoras e vereadoras, senhoras e senhores que prestigiam esta sessão, a imprensa que se faz presente, Ney Vinhatti, Antônio Sérgio Dorado Difusora, Francine da TV Bento, também Claudio Erbenini, Jornal Cidades, demais pessoas que prestigiam esta sessão. Obrigado pela presença de todos e de todas. Submeto em votação a ata da sessão soleno dia 23 de julho de 2015, Ata da sessão soleno dia 24 de agosto de 2015, Ata da sessão soleno dia 28 de agosto de 2015. As atas estão em discussão. Em votação, os senhores vereadores e senhoras e vereadoras que estiverem de acordo, permaneça como se encontre. Aprovado por unanimidade de votos. Em votação única. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido de terceiros, do senhor prefeito, dos senhores vereadores e das senhoras e as vereadoras. Correspondências recebidas de terceiros, do 6º Batalhão de Comunicações de Bento Gonçalves, convidando para o almoço de apresentação dos novos comandantes. Da RGE, enviando resposta aos requerimentos de números 70, 130, 68 e pedido de informações número 33 de 2015. Convite para o terceiro Festival Nacional do Vinho. Convite para o primeiro encontro de grupos de dança folclórica do Vale do Rio das Antas. Convite para a cerimônia de abertura do terceiro congresso jurídico de Bento Gonçalves. Convite para o segundo concerto da Primavera. Convite para a sétima edição da Tertúlia do Mestre 2015. Do Tírculo Trentino de Bento Gonçalves, convidando para a recepção do presidente da província autônoma de Trento e outras autoridades governamentais, diplomáticas e associativas italianas. Correspondências recebidas do senhor prefeito. Convite para a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço do Projeto de Restauro do Museu do Imigrante. Correspondências recebidas dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Do vereador Valdeci Rubo, protocolando projeto e lei ordinária nº 122, de 2015, que denomina a Via Pública Rua Luiz Atera. Da vereadora Neylene Lunelli Cristófoli, protocolando solicitação para instalação de frente parlamentar em defesa da UERGS em Bento Gonçalves. Diversos da Caixa, informando crédito de recursos financeiros. Solicito ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras inscritos para se manifestarem no primeiro expediente pelo espaço regimental de 10 minutos e aos líderes de bancada pelo espaço de 15 minutos. Com a palavra o vereador Carlos Poza, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, saudamos a mesa diretora, os que nos assistem aqui e nas suas residências. Temos assuntos aqui de inaugurações, de assinaturas e permissão do nosso líder, então, Wanderlei Santos, que eu possa ler algumas coisas aí. O prefeito Pazinho assinou hoje, na Embanor, a ordem de serviço para o asfaltamento da Rua Arcido Garbim. Depois eu acho que o vereador Pessuto vai falar também sobre isso. É uma importante ligação entre o bairro Fátima e a ERS 444 no bairro Barracão, inclusive com a construção de uma rótula. Depois temos também a Rua da Vila Sandrin, chamada Estrada Vindima, que dá acesso ao Vale dos Vinhedos, está em fase de processo licitatório. Semana passada tivemos oportunidade, então, de obras de pavimentação de mais três ruas. Estivemos eu, o vereador Pessuto e o vereador Márcio, que serão asfaltadas a Estefânia Pasquale Eder, Dom José Barea e Vitória, no bairro Cidade Alta, que fazem parte das metas 3 e 4 do lote 1, do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. O asfaltamento dessas três vias vai melhorar a trafegabilidade entre o centro e a zona sul, desafogando as vias principais mais utilizadas pelos motoristas. A pavimentação faz parte, então, de um projeto de 74 vias urbanas, equivalente a 54 milhões, sendo 5 milhões e meio com o recurso do município. Assinado também, semana passada, estivemos lá também vários vereadores, para o início dos trabalhos de mais uma etapa da restauração do Museu do Imigrante, onde serão vários serviços de remoção de alvenarias, reboco, tratamento do revestimento interno, remoção de pisos, azulejos, tubulação hidráulica, desmontagem e limpeza, imunização dos assoalhos e outros serviços de remoção. Faz parte do investimento de R$ 560 mil, que foram captados junto a empresas e pessoas físicas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, baseada no princípio de renúncia fiscal, ou seja, uma porcentagem do imposto de renda que iria para o poder público vai para um determinado setor que a sociedade decide. Neste caso, decidiu para o Museu do Imigrante. E outras etapas de abertura de janelas estão sendo terminadas e outras peças foram retiradas e já estão sendo restauradas para que logo, logo tenhamos o início dessas obras e para ser entregue do quanto antes ao nosso povo. Elas são executadas pela empresa que venceu a expressão engenharia, que venceu o processo licitatório, e logo que concluíram isso e ser aberto ao público. E temos outros eventos, temos outras melhorias no museu, então vamos aguardar a inauguração, o término de inauguração. Mas o que traz aqui hoje também é um assunto muito importante, que está relacionado com a ampliação da atual área construída do Grupo Todesquine. Então, segundo informações da FEPAM, o órgão está pronto para liberar a licença, mas depende da autorização do IBAMA para que sejam suprimidos sete hectares de mata atlântica no terreno escolhido pela Todesquine em Bento. Então, embora seja uma área urbana e a vegetação esteja em estágio médio, a lei estabelece que quando a vegetação deste tipo for acima de três hectares, se faz a anuência do IBAMA. Então, este processo entrou em maio de 2013, foi enviado aos órgãos federais em junho, e após a audiência realizada em abril em Bento, foi solicitada então à IBAMA urgência na liberação. E segundo informações repassadas hoje pela superintendência do IBAMA ao Poder Executivo, nos próximos dias, a FEPAM deverá receber do órgão a autorização para a liberação do licenciamento ambiental. E cabe aqui destacar, então, o empenho do prefeito Pazin, determinando, então, ao secretário de governo, Enio de Pares, para que o mesmo gestionasse, junto aos órgãos estaduais, e dizer que foi bem recebido pelas secretarias competentes, numa demonstração, então, de um esforço do nosso prefeito em convencimento das áreas técnicas para que seja liberado o quanto antes, então, a liberação dessa empresa possa se instalar e ampliar a sua empresa. Então, além da geração de mais emprego e renda, com importante incremento na arrecadação de impostos municipais, a nova fábrica, quando pronta, deverá também provocar importantes alterações no trânsito de caminhões na área urbana, uma vez que o acesso será lá pela BR-470, encurtando, então, o trânsito em 17 quilômetros pelo acesso sul, quem vem de Garibaldi. E também dizer que irá cumprir com medidas compensatórias ao meio ambiente, garantindo, assim, o desenvolvimento industrial dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável, sem prejuízo ao meio ambiente. E a administração Pazin está dando todo o suporte às empresas que querem permanecer e àsquelas que desejam se instalar em nosso município. Além desse suporte dado a Todesquini, no ano passado foi também dado, foi feito um grande empenho a uma empresa que confirmou o investimento de R$ 180 milhões em Bento. E a mesma atenção administrativa e jurídica para manter a cooperativa Vinícola Aurora, que eu falei semana passada, também está sendo bem atendida pela Prefeitura nos seus pleitos. Então, fica aqui, irmãos, amigos, uma mensagem, então, que está... A Prefeitura está dando todo o apoio às empresas através de suas secretarias e um empenho muito grande, então, do secretário de Governo, Enio de Pares, que não mede esforços quando dá obtenção de recursos junto aos órgãos federais e estaduais. Era isso, Sr. Presidente. Srs. Vereadores. Com a palavra o vereador Gilmar Pessuto, líder da bancada do PSDB nesta Casa Legislativa. Caro Presidente Rubo, caros colegas vereadores, pessoas que nos estão vendo em casa, pessoas que estão vendo assistir aqui à Câmara dos Vereadores, boa noite. Colegas vereadores, nesta manhã, este vereador, juntamente com o nosso prefeito municipal, Guilherme Epazin, estivemos no bairro São João, Raquete, no bairro São João, visitando pequenas e microempresas. que a gente é cobrado quando a gente vai visitar grandes empresas aqui na nossa cidade e que a gente não dá atenção para pequenas e microempresas. Não, é isso que nós fizemos hoje de manhã, estivemos lá no bairro São João, visitando várias empresas, conversando com eles, vendo as dificuldades que passam no dia a dia das nossas empresas, e a gente ficou impressionado que a gente conhecia já o trabalho deles quando eram empregados em outras empresas. e hoje eles já são empregadores, fazendo produto, vendendo produto, empregando funcionários. Isso a gente fica feliz, porque é dessa forma que o município de Bento Gonçalves, município de Bento Gonçalves, lá no passado, onde existia duas, três empresas só, e aí, de tantos funcionários, pessoas qualificadas, Bento, é no que é, graças a essas empresas, que deram oportunidade lá no passado, e hoje as pessoas que trabalham saem e colocam as suas empresas. Então, ficamos felizes, trocamos ideias, falamos sobre infraestrutura, falamos a eles que o município está trabalhando num grande projeto, vereador Vandelei Santo, que é o incentivo, é um dos melhores projetos que o prefeito Pazim está fazendo aqui em Bento Gonçalves, vereador Rubo, é que o incentivo às empresas, através de segurar as empresas aqui no nosso município de Bento Gonçalves, o município fazer a parte que tem que fazer, colocando toda a estrutura do município para o incentivo de abertura de novas empresas. É o nosso futuro. Isso que a gente tem que ter atenção, não deixar sair aquelas que tem e criarmos, dar a estrutura, mostrar, montar, colocar a máquina do governo municipal em função dessas empresas. Aí, esse projeto virá para a Câmara, que é o incentivo do ITBI, ISS, IPTU, para essas empresas. Na construção do pavilhão, na mão de obra, enfim, esses incentivos para que essas empresas se instalem. E equipe especializada para que a redução do prazo, hoje, o município, a abertura de uma empresa é 120 dias. O município está trabalhando para chegar a 30 dias. Isso que a gente precisa muito do corpo técnico da prefeitura, precisa muito dos técnicos da prefeitura e dizer a eles que o momento é o momento certo, o momento propício para que nós dê atenção para a abertura de novas empresas. Que não aconteça, que não aconteça, vereador Rubo, que nem aí a FEPAN e o IBAMA, 2013, que a empresa toda esquina mandou lá e está aí com dois anos. se fosse lá no Nordeste, o que que aconteceria? Se fosse lá no Nordeste, está lá vindo os governadores daqui, de lá para cá, três dias, quatro dias, já tem todas as autorizações feitas. E nós aqui, com esse ego, com essas questões, está ali, está ali, nós vamos ter dinheiro para pagar o funcionalismo. Está vendo lá em Porto Alegre? São essas coisas, perda da arrecadação, perda de empresas para outros estados e vai lá divisa para um outro estado. Está ali, não vamos ter dinheiro para pagar o... E isso aí, se a gente não se antenarmos, vai chegarmos no município, nossos municípios também. É essa atenção que a gente pede para as pessoas dos cargos técnicos que tem, que dê atenção dentro de uma norma, dentro da lei, mas com rapidez. De quatro meses para 30 dias, que é essa meta do nosso prefeito, dos nossos vereadores também, que a gente cobra. a gente quer, quer sim agilidade. A gente sabe que dependemos, temos PPCI, Corpo Bombeiro, que tu vai lá que os processos estão trancando no Corpo de Bombeiro, que é demorado, são questões, o município está cedendo funcionários até lá, mas o Corpo de Bombeiros também, eles têm que entender, tem que ter precisa agilidade, precisa agilidade porque nós precisamos gerar emprego, nós precisamos arrecadar dinheiro através dos impostos. então a gente pede atenção, a liberação às vezes até de Alvaraz, que é pedido para a empresa, compreensão dos arquitetos, compreensão dos engenheiros, para que os processos cheguem nos destinos certos com tudo praticamente pifado. Hoje a gente sabe que pede uma vistoria de habits, aí tu vai lá, metade tem que ser feito, ainda tem que ser corrigido. A gente pede atenção dos arquitetos, os técnicos, sabe, as regras que temos do município, que não sobre, só lá para o pessoal especializado do IPUB ficar corrigindo o processo. Não tem que ficar corrigindo o processo. Os técnicos, os arquitetos, os engenheiros, tem que mandar para o IPUB pifado e montado, acertado. Em meia hora, não, tu vai lá, vai ter uma volta de novo, vai o processo, vai para frente e para trás. Vamos adiando, vamos mandar lá para frente, depois o IPUB diz que nós temos que fazer. A gente tem que dar responsabilidade para os técnicos também fazerem os processos, porque chega e fala, caso contrário, vai acontecendo isso aí. Demora três, quatro meses. E não adianta. Aí acumula serviços, a gente não tem 20 pessoas no IPUB que fazem as vistorias. Isso que a gente tem. Então, é um conjunto, é uma corrente, um fazendo certo de um lado, fazendo certo do outro e as coisas andam. Se eu começar a fazer meia boca de um lado, meia sola do outro, as coisas ficam para trás. Então, são essas visões que a gente tem, essas visões que a gente lê que traz das nossas empresas, que é dessa forma que a gente faz. Porque lá, se não funciona, dia seguinte a gente sabe o que acontece nas nossas empresas. Então, temos que andar, temos que se antenar, tem que andar, tem que andar, caso contrário, fiquemos para trás. Caso contrário, nós não vamos ter dinheiro para pagar folha de pagamento. agora chegou, a água tocou aí no nariz, vamos ter que nadar. Também na última segunda-feira, a gente esteve junto com o desfile de 7 de setembro, juntamente com nossos colegas vereadores, juntamente com o prefeito, e logo após, nós estivemos visitando a grande obra que é o nosso, chamar de aeroporto, uma das maiores obras aqui em Bento Gonçalves, que é o aeroporto de Bento Gonçalves. Aeroporto municipal, um investimento juntamente com o município, governo federal, está aí, está aí a obra, praticamente no mês de novembro, nós queremos, o município quer inaugurar esta grande façanha, esta grande obra, muito pedida por muitos anos. Muita gente diz, ah, mas nós não queremos saber de aeroporto, nós queremos saber disso, é uma coisa atrelada à outra, gente, uma coisa atrelada à outra, aeroporto é investimento, empresários que vêm para cá, essas questões de facilidade, se nós não tivermos isso aí, aeroporto, os outros municípios levam, os outros municípios acabam levando e nós vamos ficando para trás. Então, um grande investimento, quem puder acompanhar, vão lá, visitem o nosso aeroporto. Estivemos agora, juntamente com o vereador Escurso, o vereador Márcio, finalmente chegou o nosso dia, muita gente trabalhou aqui na Câmara de Vereadores, prefeitos trabalharam, prefeitos no passado trabalharam para aquela ligação, vamos falar da estrada de chão, a estrada de chão que liga o baracão com toda a parte sul aqui do município de Vento Gonçalves. Estava falando lá, nós que é sempre visado, nós vereadores e prefeitos, cada um que passava por lá, você nem imagina que passava na mente dos motoristas, falando sobre os políticos, falando sobre os vereadores, falando sobre os prefeitos, falando sobre o secretário, por que não arrumam essa rua, por que não asfalto, sabe quantas toneladas de brita foi colocada nesses 840 metros? Está lá, toda lá no rio, vai embora, vem uma chuva, leva, diesel, horas de máquinas, isso, aquilo, chegamos ao nosso dia hoje, que assinamos o contrato do início das obras, e esta semana, segundo a Conquer Sul, empresa ganhadora do contrato, que é do nosso município, uma empresa com alta tecnologia, equipamentos, e com impostos aqui do município. Esses impostos vão ajudar a pagar a contrapartida que o município dá nessa obra, que é uma obra de um financiamento, que tem que ter a contrapartida da prefeitura. É a empresa daqui de Bento Gonçalves, fazendo o serviço, e aí, essa semana, vamos começar a rótula, vamos começar a drenagem, troca dos postes da energia elétrica, e o famoso, tão esperado, o asfalto. O asfalto, que é complementar com a ligação com a Elia Estadeu, da Londres, 3.200 metros, da Nelson Carraro, TRS 444, em torno de 6 milhões de reais de investimento naquela região. Foi no San Roque, e uma das próximas agora, é a Basílio, segundo o nosso governo, o prefeito Pazin, é a Basílio Osorzi. A Basílio Osorzi é que vai do Glória até o arroio que passa o bairro municipal. Também, de extrema importância, o turismo daquela região, um projeto também junto do PAC, investimento que o município está fazendo naquela região, e assim vai. Aqui da Vitória, e vamos levando, vamos fazendo obras, e nós, não é que nós estamos andando na contramão, eu acredito que as outras esferas, estadual e federal, estão na contramão, e nós estamos andando no caminho certo, que é o investimento, que é trabalhar, que é fazer obra, é dessa forma que nós aqui em Bento Gonçalves estamos trabalhando. A gente sim fica feliz, porque a gente vê os nossos recursos sendo aplicados, fazendo investimento e atendendo a população. Não é fácil, não é fácil, mas nós estamos num município com muita estrutura. Todas aquelas pessoas que trabalharam no passado, que estão trabalhando agora, que vão trabalhar no futuro, educação de alto nível, saúde dentro dos contentos, investimento que a gente está fazendo, é assim que a população espera do município. A gente sabe as dificuldades que tem os municípios de outra região, e vai piorar. Vai piorar. Porque os governos não estão fazendo as partes que tem deles, estão querendo aumentar os impostos, mas nós não. Nesse momento, a gente vai ver quem é quem. É nesse momento de crise que tem que ver quem é quem. É arregaçar as mangas e trabalhar. Não existe outra forma de ficar se queixando de um lado para o outro. É inovação, é tecnologia, buscar novos clientes que nem a gente faz na empresa. Quando não está se vendendo, o que se faz? Revolta, vai se buscar novo cliente e vamos trabalhar. Ficar se queixando, se lamentando, os outros vêm e levam. Então, é dessa forma que a gente pensa que é buscar novas alternativas, se ajudarmos, falar bem do nosso município, falar bem da nossa casa, porque se nós não fizermos isso aqui dentro, é complicado. então temos que falar bem do nosso município e cada um fazer a parte dele. Que no Brasil a gente sabe que um quarto só da população está trabalhando, um quarto trabalha só. Está vendo o que está acontecendo? É isso aí. Se ninguém trabalhar, todo mundo que dentro de uma família, Rugo, fica um puxando para o lado, levando, tirando do pai, tirando daquilo, pai daquilo, pai daquilo, não adianta, o dia vai estourar. Se não estoura agora, estoura na frente, você pode pegar dinheiro emprestado, financiado daqui e ali, depois estoura isso que aconteceu. Isso que aconteceu, as reformas tinham que ser feitas devagarzinho, lá atrás, administrar com aquela capacidade que tem o povo brasileiro de empreendedor. Fazer funcionar, não esperar, pensar só para meia dúzia, para um partido político, deu no que deu. Agora, todo mundo vai pagar. Vai ter um aumento dos impostos estaduais e federais. E nós aqui, em Bento Gonçalves, a gente está trabalhando, incentivando, baixando os impostos, baixando os impostos para incentivar novas empresas e aí sim, que nem os Estados Unidos, deu a crise dos móveis, do setor de imobiliário, o que eles fizeram? Baixaram o juro a zero e nós aqui a 14,25%. Agora que os bancos teriam que dar dinheiro para dar para as empresas para fazê-las funcionar. Não, deram lá atrás quando não precisava, deram dinheiro para um, deram dinheiro para outro, é isso que... Então estamos com os bancos, que seriam os bancos estatais, que teriam que dar dinheiro para as empresas, não. Prefere dar dinheiro para quem? Para o Coríntia, para o Grêmio, para o Inter, para os outros. Para isso não precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para o Inter, o Grêmio, para pagar a dor de 500, 600 mil reais. A Caixa Econômica tem que dar dinheiro para a Coríntia, Palmeiras, sei lá quem for, todos os times do Brasil, precisa de publicidade. não precisa, não precisa, não precisa, automaticamente as contas são atreladas um com o outro, vou te financiar isso aqui, mas tu tem que ter uma conta aqui, tu tem que ter a conta ali, não precisa, são esses zeros primários, esse cara que tem o primeiro ano que não faria, para que dar dinheiro para isso aí? Investe nos setores que tem que fazer, investe nos setores, baixa o juro, mas não adianta. Então é isso aí, valeu minha gente, um forte abraço e até mais. Tchau. Com a palavra o vereador Jocelito Leonardo Tonietto, líder da bancada do PDT nesta Casa Legislativa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste em sua casa. Queria fazer um pequeno comentário, que bom, o vereador Pessuto, várias obras estão acontecendo na nossa cidade, graças aí a todos os vereadores que passam todos os projetos por aqui. Também queria fazer um pequeno comentário, fui entrevistado agora para a rádio local da nossa cidade e onde foi perguntado a este vereador sobre o recurso do centro materno. Através dessa audiência que foi feita em junho, estamos lutando, através do deputado Marlos Santos e essa rádio, estão entrevistando as pessoas e mães que quantas e quantas vezes esse é um problema que não vem de agora e esse recurso do deputado Marlos Santos já vem batalhando no outro governo do Tarso Genro. Só que nós temos que nos unir mais, Pessuto. A crise, a dificuldade do Estado, a gente entende, o PDT faz parte do governo que hoje é o PMDB, mas temos que ter mais, juntar mais forças com o Executivo, onde o Sartori esteve aí presente na nossa cidade, foi entregue toda a audiência pública nas mãos do governador, mas temos que lutar para ver se ano que vem dá uma melhorada, para a gente buscar esse recurso, para buscar a reforma desse centro. Então, fui entrevistado hoje, amanhã já sai a entrevista na rádio, e essas coisas aí, Pessuto, também temos que unir forças, juntamente com o prefeito, o prefeito falou que ia marcar uma reunião com o secretário de Saúde, o João Gabardo, e fico feliz também, aquela obra que vai sair lá na RS444, uma demanda de vários anos, graças a Deus, então, vai ter início. O pessoal que sai do Santa Helena e vai para a Farroupilha, já sai por ali, uma grande obra. Mas também temos que buscar isso aí, juntar forças com o secretário e tentar até o ano que vem, Pessuto, buscar esse recurso para a reforma do centro materno, porque várias mães ficam aí durante o dia, o atendimento, não canso de falar, nota 10, um atendimento, não vejo reclamação, só que temos que, se juntarmos, juntarmos todos os partidos para ver se até o final do ano buscamos esse recurso que é uma grande demanda para a nossa cidade, que é a reforma do centro materno. Seria isso aí. Obrigado. Qual a palavra, vereador Leopoldo Benatti, Raquete? Boa noite a todos, à mesa, presidente, vereadores e vereadoras, à imprensa, meu amigo Esquenato, multicampeão, que bom te ver aqui na Câmara, Esquenato. Você foi um exemplo de atleta para toda essa garotada que hoje está aí, você era um pouco mais velho do que eu, mas a gente se inspira em você, sempre correndo na rua e ajudando a garotada, incentivando no esporte, que essa é a melhor coisa que tem para as crianças, tirando da rua, isso é importante. Falo aqui do esportivo, esportivo que tem até dia 10 para escrever a chapa para a presidenta, eu acho que vai sair a chapa, nós precisamos de pessoas para trabalhar, porque quando a coisa está boa, quando vem dinheiro da federação, quando vem dinheiro da prefeitura, quando vem dinheiro de tudo aquilo, não é, Clemente? Todo mundo quer ser presidente. O brabo é quando não tem dinheiro e que tem que trabalhar e que tem que ir à luta, tem que ir nas empresas, tem que vender cadeira, tem que arrumar sócio, aí você não acha ninguém. Isso que é brabo. Aí quando indico alguns nomes, aí os outros ficam cornetiando. Tem que ir lá, tem que ir lá trabalhar para ver. O esportivo é uma bandeira de Bento Gonçalves, junto com a Fena Vinho. Me dói na alma quando eu vi a televisão sábado à noite e vi Caxias escolhendo a rainha da Festa da Uva, com mais de 12 mil pessoas lá dentro e todas as pessoas do interior fazendo a festa, as torcidas, lotado lá, meu presidente, lotado lá em Caxias. E nós aqui estamos perdendo e botando dinheiro fora, que parou a Fena Vinho. Mas eu tenho a certeza que vai voltar. Vai voltar, que volte pequena, que volte com o pessoal do interior trabalhando. Fazer aquelas mangueiras jorrarem ali quando saía da frente da Santa Antônia, que assaltava antigamente, para quem não sabe, era ali e as mangueiras jorravam até a frente da prefeitura e ali o pessoal ia tomar o copo de vinho. Isso era Fena Vinho, os turistas vinham para Bento. Como vem hoje? Nós temos um monte de turistas que vêm a Bento hoje. Está de parabéns o secretário de Turismo. A cidade nossa, se não fosse o turismo hoje, o Peçuto, nós estaríamos meio mal das pernas. O que está nos salvando é o turismo. Mas assim mesmo faltam algumas coisas. Esses dias o Pelotas foi jogar em Veranópolis e disse para mim, Raquete, arruma um restaurante que nós vamos parar na volta aí, domingo à noite. Adivinha se eu achei um restaurante domingo à noite aberto. Aí querem tomar café no domingo, está fechado tudo, só tem uma padaria aberta. Graças a Deus, agora vou fazer até o nome, porque essa empresa merece, a cooperativa Aurora abriu uma lancheria. Quem não sabe, quiser tomar café, povo de Bento do Gonçalves, lá na Aurora tem uma lancheria muito boa também. Então abriu uma lancheria. E algumas, na rodoviária. A nossa cidade, que é uma cidade turística, tem que estar sempre aberto. O pessoal, aí vai para o centro, vai fazer o quê no centro? Tudo fechado no domingo? Não, tudo bem, é trabalhista, mas o pessoal tem gente cobrando para trabalhar. Nós pagamos mais caro para trabalhar. Você vai tomar café, eles estão cobrando mais caro, acho que é justo. Fizeram uma enquete na padaria, se podia aumentar o café e os doces aumentaram. E assim o funcionário vai trabalhar. Quem está pagando somos nós. Entendeu? Está aqui o pessoal que toma café lá, até o Jacinto Marinho que toma café e sabe. Eu não estou aqui para esconder. Entendeu? Vamos tomar café lá sim, pagamos. Não, ninguém reclama. Se eu vou lá tomar café é porque eu quero, vou pagar, e paga o funcionário. Eu acho que é um direito de cada um. Então já falei sobre a Fena Vinho, que nós temos que ajudar, nós temos que buscar alternativas, nós temos que apoiar sim, e o esportivo também, que são as duas grandes bandeiras aqui do Bento Gonçalves. E as duas estão meio... Está difícil. Porque quando a coisa é boa, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer pegar. Quando a coisa é ruim, ninguém quer. Mas nós somos ali para trabalhar, vamos ajudar. Não importa, quem gosta, gosta. E olha, aqui em Bento, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você anda na rua, todo mundo fala do esportivo. Não vai para o campo. Não tem cadeira. Mas se perder, você cobra. Ah, perderam de novo? Ah, brincadeira, né? Mas é assim, a gente leva a cruz, como eu levo a bandeira do esportivo, o Clemente leva do vôlei. Quando o vôlei fechou, o Clemente era o culpado. Mas o Clemente, e o vôlei, vai voltar? Claro que vai, voltou, está ali o vôlei de novo, bem organizado. É isso que precisa fazer no esportivo, organizar bem, é isso que precisa fazer na Fena Vinho, tem que organizar, é isso aí, parabéns. Parabéns ao Pessuto, Carlos Posa, que falou das obras do Pazinho, muitas obras, é isso aí, assinaram o contrato hoje, mais obras, isso é importante para o Bento Gonçalves. Eu gostaria até que o Pessuto, aquela rua de Santo Antão também, que vai para Tamandaré, aquele pedacinho de asfalto ali, que a Tamandaré já fez a parte de Ilhas Garibala, e que também fizesse essa parte aí, o nosso prefeito, que aí já é o pessoal sai por ali, não precisa dar a volta por lá. A Nesso Carrara, entendeu? Então vai por ali. sobre as empresas, isso aqui é notório, se nós matar a vaca que dá leite, onde é que o nosso pessoal de Bento vai trabalhar? Onde é que o pessoal vai trabalhar, está vendo o desemprego, tem empresas aí que estão trabalhando na segunda e na sexta. Aí nós vamos lá pedir dinheiro para o vôlei, para o esportista, vão dizer, raquete, eu não estou trabalhando na segunda e na terça, vou botar 30 para a rua. Puta, aí você não vai falar nada, vai dizer o quê? Aí você pega a sua maleta lá e vai embora. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade hoje é isso aí. Nós temos que apoiar sim a Todeskine. Está demorado, mas devia estar liberado, não demorado, devia estar liberado já. Uma empresa que vai botar milhões de dinheiro, emprego, paga imposto, aí vão me dizer, tem que pagar, a Todeskine tem que pagar, tem uma dívida, a Todeskine tem que pagar, bom, aí está na justiça, quem vai pagar, não sei, mas tem que pagar, que está meio dono da terra lá. Mas que nós não podemos deixar sair as empresas de Bento. não podemos deixar sair a aurora de Bento. Que bom que a Isabela também veio cento e poucos milhões para cá, né? Vai gerar emprego, bastante emprego. É por aí o caminho, só que não só as grandes. Tem as pequenas também que nós temos que ajudar. Transportadora, que eu sei que algumas foram embora, outras ficaram aqui, outras vão buscar, outras em Placo, lá em Garibaldi, outras em Placo, lá em Montebello, eu estou sabendo. esse imposto vai para Montebello, esse imposto vai para Garibaldi, podia ficar aqui. Eles trabalham aqui, pagam imposto lá, para nós não interessa. Entendeu? Nós temos que puxar para cá, nós temos que ajudar. Hoje de manhã mesmo, vi na RBS Nova Prata. Não sei se alguém assistiu de manhã cedo, porque eu levanto às seis horas da manhã e começo a trabalhar. Eu não tenho esse negócio. Seis horas da manhã eu estava na rua, já ouvi lá a RBS, lá em Nova Prata, o vice-prefeito está falando que eles fizeram 20 pavilhões para as empresas. É o que nós temos que fazer aqui. Nós estamos fazendo, é isso que o Pessuto falou, nós também o prefeito está fazendo. Mas temos que fazer mais. Temos que buscar e ajudar essas empresas a ficarem bento para pagar imposto, para gerar emprego para o pessoal. Isso é importante, porque tem muita gente desempregada. Entendeu? Agora, como o Pessuto falou, tem que trabalhar, tem que gramear. A outra coisa, eu e o Camerini fomos à Brasília sobre o negócio do interior. o pessoal não fica mais no interior. Quanta gente está ganhando dinheiro no interior? Tem aí no Caminhos da Olalha, nós tivemos aqui uma festa aí, sexta-feira passada, dona, minha vereadora, Nilene, para o pessoal da Casper, o pessoal lá fez uma montanha, uns eventos lá e o turismo está indo para lá. Só que lá não consegue passar o ônibus lá. E eles falaram. Então, nós temos que buscar junto os deputados, nós não temos que o emendinho de 100 pilas aí que não vai resolver o problema. 100 milhões então não faz nada. Nós temos que buscar a emenda de 2, 3 milhões. Porque eles só vêm buscar os votos aqui. Aí eles vão dizer, ah, Raquel, tem uma emendinha de 200 mil para ti lá. Mas para fazer o quê? O que vai fazer com 200 mil? Abre uma calçadinha aí, né, Clemente? Nós temos que buscar milhões. Os grandes, a verba grande vai para Caxias, 2, 3 milhões para Caxias. Nós temos que fazer o asfalto toda da Aulália, Vale Aurora, saindo lá para o Faria Lemos que precisa. Aí não precisa mais botar brita. Aí é menos gente para cuidar. Aí não dá mais buraco na estrada, no interior, né, Paco? Tu que reclama muito aqui. É isso aí, me ajuda. Entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa boa para o interior, porque já estão fazendo asfalto para o lado de cá, entendeu? Mas tem que aumentar mais ainda, tem que ir até lá em cima no 40, na divisa de Santa Tereza, tem que ir até lá, porque aquela gente lá muitas vezes fica esquecida, porque na realidade é o seguinte, a gente vem aqui e fala as coisas certas, as coisas que precisam, que o prefeito está fazendo. Eu sei que é pouco tempo, mas vai ter mais tempo para fazer, eu tenho certeza. E o outro pedido que eu preciso, presidente, eu preciso ver a Gilberto Timm, ainda não foi, faz três anos, que eu tenho que brigar com o Mauro Moro lá, porque meu secretário não tem jeito de fazer a Gilberto Timm. Ele me disse que é por causa da garagem ali, mas aí eu desço lá pela... esses dias eu vim subindo a Gomes Caneiro, subi, tem um prédio à direita, aí eu fiquei atrás de um alto porque tinha que entrar na garagem também. Então lá está liberado, aqui não dá para fazer, não dá para subir. Mas eu acho que até o fim ele vai ter que fazer, porque ele me prometeu e eu estou cobrando, os taxistas estão me cobrando, a maioria do povo está me cobrando, a fila, esses dias desci, vinha uma e meia para cá, uma hora, eu estava aqui para cima do posto ali, já estava parado ali, porque aí tranca aqui na sinaleira, quem dobra para lá tranca na outra sinaleira, passa por uma rótula e passa por mais uma sinaleira, três sinaleiras e uma rótula. E a coisa não... Mas isso que eu sou um cara parceiro com ele, joga a bola comigo, se eu não jogasse, ele ia trancar até a rua ali. Mas tudo bem. Sobre o centro administrativo, vou de novo, essa é uma bandeira, essa é uma bandeira. E o povo que está em casa vai saber por que o touro reclamando do povo administrativo, porque não vai precisar nada, é só 20 milhões. E 20 milhões quem paga é a prefeitura. Por que ela paga 250 mil por mês de aluguéis? Ela pode pagar 200 do financiamento, não é, Marini? Tu que conhece o mesmo banco. Paga 200 por mês, paga 200 por mês, 10 anos o empréstimo. Já fui no banco me informar como é que é. Não é difícil. A matemática não mente. Tu paga 10 anos, tu está com a prefeitura paga. Centraliza tudo lá em cima. Toda a secretaria, tudo lá. Economiza um monte. Economiza, ainda mais, nesse ano, nós perdemos quase 10 milhões de arrecadação. Quase 10 milhões de arrecadação. E o ano que vem, pelo jeito, também não vai ser muito fácil. Mas vamos ser otimistas, mas eu quero dizer o seguinte, nós já votamos o projeto aqui, o projeto é quase pronto, é só ir no banco e começar a pegar uma empresa idônea, que nem pegaram a Congresso, e tocar a ficha, porque aí vai embora. Com dinheiro, qualquer obra sobe ligeira. Sem dinheiro, o cara só fica no buraco, e no buraco não sai nada. Agora, eu tenho certeza, esse dinheiro, com 20 milhões, e construir, o centro administrativo, vai ter toda a secretaria lá, vai ter bancos lá, dois bancos, vai ter um restaurante lá, vai ter lancheria, funcionários vão ficar lá, vai ter tudo lá, padaria não, padaria não, padaria não é favorita lá em cima, vai ter tudo lá no centro administrativo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá, o funcionário, o funcionário entra de manhã, só sai no fim da tarde. Aí dá para, dá para poupar um monte de dinheiro, não é, Wanderlei? É muito alto rodando, é muita gente na rua, muitas vezes o cara pode se cruzar e se bater, então a economia, nós temos que fazer economia, nós temos que enxugar algumas coisas, para poder tocar as obras, porque é muitas obras que estão fazendo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Márcio Pilotti, vice-líder da bancada do PMDB nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público que nos assiste pela TV Câmara, público que nos assiste aqui na nossa sessão ordinária, em especial também meus cumprimentos ao pessoal do ciclismo, os apaixonados, os adeptos ao ciclismo, o qual atenderam o meu convite, depois farei menção no meu projeto com relação à semana do ciclismo. Senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, já terminamos a Semana da Pátria, 2015, ontem, foi um belo evento, o desfile cívico-militar na Avenida Oswaldo Aranha, foi uma semana muito bem organizada, a Semana da Pátria, pela Secretaria Municipal de Educação, então quero aqui deixar os meus parabéns, à secretária Iracy, e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que parece que não dá trabalho, mas a gente sabe que dá trabalho organizar uma semana toda com apresentações, tanto no hasteamento da bandeira, quanto no arreamento. E começou lá, no dia 1º de setembro, e terminou ontem, em frente à Prefeitura. E também o desfile, que apesar de não termos muitas escolas, em função de toda a questão da paralisação das escolas estaduais, mas uma escola estadual estava lá, e representou muito bem todas as outras, quero aqui cumprimentar, em especial, a escola estadual Comendador Carlos Drair Neto, e toda a sua comunidade escolar, que participou do desfile cívico-militar. E todas as escolas da rede municipal e da rede particular de ensino. E também, falando em semanas, Semana Cívica, que já terminou ontem, a qual tive um projeto aprovado nesta Casa, com relação ao civismo, que, com certeza, no próximo ano, estaremos implementando, junto com as escolas, toda a questão do trabalhar a parte cívica, o trabalhar a questão da sabedoria pelos alunos, dos entes federativos, dos poderes que são constituídos pela nação, pelo Estado e pelo município. E também teremos, então, na próxima sexta-feira, a abertura dos festejos farroupilhas, que agora estamos, vamos entrar na semana que comemora a Revolução Farropilha do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E a Semana Farropilha de Bento se iniciará na sexta-feira à noite com a tertúria da Escola Estadual de Ensino Médio Mestre Santa Bárbara. Projeto de minha autoria, juntamente com o vereador Escúcio, que inserimos no calendário de eventos, ainda no ano passado, a tertúria do mestre. E, esse ano, então, a escola já vai implementar a sua tertúria com o apoio do poder público, através da lei que foi feita por mim e pelo vereador Escúcio, pela bancada do PMDB, inserindo a comemoração da tertúria da Escola Mestre no calendário de eventos do nosso município. Então, convido a todos. É um belo evento. Com certeza, quem puder ir até o Ginásio Municipal de Esportes, sexta-feira à noite, verá lá uma bela apresentação das turmas do Ensino Médio da Escola Mestre Santa Bárbara. E, como foi ano passado, não tinha lugar no passado para mais ninguém. Lotaram totalmente as dependências do ginásio. E tenho certeza que, este ano, o farão também. Então, fica aqui o convite para participarmos da abertura da Semana Farroupilha, através da tertúlia da Escola Estadual de Ensino Médio Mestre Santa Bárbara. Também estive na assinatura da ordem de serviço da pavimentação da Assino Garbim, hoje. Esta rua é muito importante, porque eu leciono na Escola Municipal Professor Aliette Tesserposa, ali no bairro Fátima, e sei da necessidade da pavimentação desta rua, tanto para o deslocamento dos professores, dos funcionários, dos pais e também dos nossos alunos que vêm de todo este bairro, do bairro Fátima, do bairro Santa Marta e também do bairro Santa Helena. E sei da importância e da necessidade, porque eu era cobrado, principalmente pelas professoras, que, em função do seu deslocamento, utilizavam direto e utilizam direto esta rua. Então, fica aqui a menção desta assinatura da pavimentação da Assino Garbim, tão importante para o bairro Fátima, ao qual estou lá lecionando na Escola Aliette Tesserposa. Também a assinatura da pavimentação das Ruas Vitória, Estefânia Pasquale e Dom José Baré, também que vai fazer a ligação ali do bairro São Bento, do bairro Botafogo, com o centro, eu também moro ali nas proximidades do Desco, e sei, então, da importância também da pavimentação dessas três ruas para o ligamento ali com o bairro centro. Facilitará muito o deslocamento da população pavimentando essas três ruas aí. Então, são obras importantes, são obras que realmente o governo Pazim está implementando justamente para facilitar o deslocamento da população e também beneficiando toda a comunidade dessa área da região sul do nosso município. Também quero fazer, em breves palavras, o tempo que me resta, uma leitura de uma crônica do Davi Coimbre, do dia 4 de setembro, que fala do menino sírio. Todos vocês acompanharam pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, inclusive está na capa da Veja dessa semana, e também pela internet, aquele menino que morreu, toda aquela confusão que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio, em função da guerra na Síria. O Davi Coimbre diz, como queria não ter visto a foto daquele menininho sírio morto numa praia da Turquia? Era um menininho de uns três anos de idade. Ele estava caído de bruxos na areia, com a cabeça de ralos cabelos negros voltada para o mar. Um menino de três anos de idade. Você sabe do que pensa um menino de três anos de idade? Em rir, nada mais. Um menino de três anos de idade só faz brincar. Ele parece um bicho. Acho que é por isso que as crianças gostam tanto de bichos, porque eles são parecidos. Walt Disney foi genial entendendo isso e criando uma cidade de patos, patópolis, e um rato detetive que tem como melhor amigo um cachorrão bobo. As crianças só podiam adorar. De que personagem bicho será que gostava o menininho sírio? Com essa idade, eles gostam de bunkers, que são uns bichinhos meio estranhos, uns insetos. Acho. Mas será que ele via isso? Será que ele tinha TV em casa? Tomara que sim. O menininho estava até bem trajado, com uma bermuda azul da ONU, sapatinhos e camisa vermelha. Alguém deve ter cuidado dele no momento de vesti-lo. É um consolo. Sabe, nessa semana, nós entrevistamos o Timeline na Gaúcha. A mãe daquele rapaz de 17 anos, que foi morto a garrafadas e encharqueadas no mês passado. Ela começou a chorar já na primeira pergunta. Fiquei sem saber como reagir. gaguejei, engasguei. Então, ela falou, eu cuidei tanto dele e não adiantou de nada. Foi aí que descobriu o que dizer. Na essência, disse para ela que adiantou sim. Adiantou porque ela zelou pelo filho dela. Ela fez tudo para que ele tivesse uma boa vida. Nós não sabemos quanto tempo temos debaixo do sol. Podem ser 17 anos, como o garoto de charqueadas, podem ser três, como o menininho sírio. Podem ser 120, que é o tempo que Deus deu ao homem na terra depois do dilúvio, segundo Gênesis. Ninguém sabe. Mas, se nesse tempo a pessoa amou e foi amada, foi um tempo ganho. A mãe do garoto de charqueadas deu-lhe amor e cuidados. Ela era certa. Ela não tem mais seu filho, mas, no tempo que ele coube, ele viveu em amor. E os filhos dos outros pais, os filhos sobreviventes, os que mataram, que tipo de pessoas eles são? O que sentem os pais deles? que monstros esses pais geraram? Valeu a pena? De certo que não. Talvez o menininho sírio tenha tido alguém que zelasse por ele e o acalentasse. Alguém que lhe vestiu a bermuda, a camiseta, os sapatinhos. Alguém que lhe cortou curto o cabelo preto. Tendo vivido apenas três anos, ele não teve tempo de perceber a maldade do mundo. Mesmo que tenha experimentado o horror dos homens maus que estão provocando o êxito de sírios e africanos. Mesmo que tenha experimentado a insensibilidade de europeus que querem rechaçar tristes refugiados. Mesmo assim, sua cabecinha deve ter sido ocupada mais por bichos que falam e que não falam por fantasias de criança, por coisas que fazem rir. O menininho o que é ele quer rir. O menininho não faz mal a ninguém. Ele não tem malícia. Ele não conhece o valor do dinheiro. Ele não sente gana de sexo, nem de poder, nem de glória, nada. Ele é como um bichinho. Gosto de fazer cócegas e meninos para vê-los rir. Senhoras e senhores, cuidem muito bem dos seus menininhos sírios. Obrigado. Com a palavra, o vereador Moacir Antônio Camerini, líder da bancada do PT nesta Casa Legislativa. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, eu quero iniciar nesta noite falando de algumas proposições que, como depois das mudanças desta Casa, não são mais lidas aqui, mas que o vereador Camerini continua apresentando os pedidos de providências. Somente nesta semana foram doze proposições, o bairro Cidade Alta, Santa Rita, Licorçu, Eucaliptos, Barracão, Progresso, Fenavinho, Planalto, Imigrante e Botafogo. E alguns eu quero fazer aqui o destaque, por exemplo, como no bairro Cidade Alta, conserto nos buracos e nivelamento do asfalto na rua Agnaldo da Silva, conserto de buracos e nivelamento do asfalto na rua Antônio Miquelon, bairro Santa Rita, pedido de providências no nivelamento e recomposição do asfalto na rua José Giovanni Filho, Licorçu, pedido de providências situação de vazamento de água na rua Arida Silva, água ou esgoto, não se sabe ainda no bairro Eucaliptos, situação da ERS 444 no trevo do Barracão, melhorias na sinalização e falta de placas de sinalização, pedido de providências também da colocação de um corrimão na rua Pedro Rosa, esquina com a Fiorello Bertual no bairro Progresso, limpeza da vegetação e nivelamento do calçamento na rua Vito Eugênio Sandrinho, no roteamento Floresta no bairro Fenavinho, melhorias nas paradas de ônibus na rua Pedro Salgado Filho, bairro Planalto, também melhorias no nivelamento do calçamento na rua João Casagrande no bairro Imigrante, buracos e nivelamento de calçada na rua Goiânia, bairro Botafogo, conserto dos buracos e nivelamento do calçamento na rua Augusto Pasquale, travessa Ildefonso Simões Lopes, bairro Botafogo e também outros pedidos que fizemos. Esses são alguns destaques importantes para que a comunidade que assiste à TV Câmara saiba que continuamos o trabalho, aliás, cada vez mais pela nossa comunidade. Eu não poderia também, senhor presidente e demais vereadores, deixar de falar aqui um pouco do nosso excelentíssimo prefeito, que eu mesmo quero deixar bem claro que não tenho nenhuma questão pessoal com o nosso prefeito, bem, pelo contrário, somente tenho críticas à sua forma de gestão no município, mas o que é importante dizer que, novamente, senhor presidente, estou sendo processado pelo prefeito com mais um processo e que o mesmo me parece que ele não aceita críticas, só elogios. Então ele gosta de quem elogia, agora quem critica e cobra trabalho ele não gosta muito. Aliás, o importante é que essa a questão é que agora, inclusive, até meus advogados estão sendo processados. Então, não sabemos até onde o nosso prefeito quer chegar e espero que o nosso prefeito esteja assistindo à sessão e quero deixar a minha mensagem quanto aos processos, não tenho problema algum, até porque, para esclarecer, o mesmo está nos processando eu e meu advogado por apresentarmos uma frase de Santo Agostinho, senhor presidente, numa resposta de uma interpelação judicial a ele que dizia o seguinte, prefiro os que me criticam pois me corrigem dos que me elogiam porque me corrompem. Ora, será que o prefeito não quer processar Santo Agostinho também? De repente, estará processando Santo Agostinho porque deixou essa frase e nós usamos, o meu advogado usou numa peça processual e não preciso ser formado para saber que uma peça processual nem prova ilicitude de estar aí fazendo queixa crime, mas vamos estar respondendo à altura para o nosso prefeito e o meu advogado está empenhado em tratar de todas essas tratativas porque até me sinto até ofendido por até o advogado ser processado que está fazendo o seu trabalho para me representar juridicamente. Mas nós estaremos aí fazendo inclusive foi acionada a OAB uma série de outras questões para buscarmos resolver essas pendências e esclarecer os fatos. O culpado é Santo Agostinho, mas o prefeito que se entenda com Santo Agostinho. E falando em prefeito e em processo que e quero dizer que realmente para finalizar aqui não sabemos até onde vai chegar esses processos. Hoje é os advogados, amanhã os jornais, rádios, enfim, prefeito Pazin só para concluir se está nos assistindo pelo amor de Deus comece a trabalhar prefeito comece a trabalhar pelo povo o povo quer saber quando é que o senhor vai começar a trabalhar e a e dizer que realmente nós estamos aqui para defender o nosso povo e e tenho dito que muitas vezes é um pouco difícil para quem quer trabalhar pela população mas às vezes também nós temos boas notícias e aqui quero trazer em primeira mão nesta tribuna que no dia 3 nós tivemos uma resposta a uma ação popular que ingressei na cidade de Bento Gonçalves a fim de anular o decreto do prefeito municipal que aumentou as nossas passagens de ônibus de 2,75 para 3 reais um aumento totalmente descabido no meu entendimento e buscando como nesta casa nós não conseguimos muitas vezes frear e aqui fiz várias manifestações pedindo que não fosse aumentado o preço das passagens para nossos trabalhadores não foi dado ouvidos e nós ingressamos com uma ação popular e que aqui em primeira instância foi dado em procedência dessa ação mas que bom que o tribunal de justiça reformou a decisão daqui e deixou muito claro nas minhas alegações inclusive dizendo o seguinte com o feito com o efeito havendo discussão sobre o reajuste da tarifa de transporte urbano visando a suspensão do aumento tarifário afastando a legitimidade do ato quer dizer afastando a legitimidade do decreto do prefeito por ausência de licitação afronta a política de mobilidade urbana além de apontar irregularidades no tocante a base de cálculo que serviu para o reajuste tarifário em discussão essas são as palavras são apenas as pequenas palavras da decisão do desembargador do tribunal de justiça e alegando aqui inclusive deixando muito claro que temos razão senhores vereadores e aqui quando se fala muitas vezes não é dado ouvidos que não se tem planilhas para comprovar da prefeitura comparar com as planilhas de gastos das empresas ou de orçamentos ou de que justifiquem o aumento que no decreto do prefeito e diga-se de passagem senhoras e senhores vereadores decreto de 1º de abril decreto de 1º de abril do prefeito Fazim que aumentou acima da inflação as passagens urbanas o nosso povo trabalhador aqui da cidade está cansado de ter aumentos e aumentos injustificáveis e aí a geral do governo estadual do governo federal não vamos aqui entrar em todos os detalhes mas nós temos que salvar o pouco que nós temos que é muitas vezes a legitimidade desses trabalhadores de poder pagar um preço justo pelo transporte coletivo e nós fizemos vários estudos senhor presidente comparado com Passo Fundo uma cidade muito maior que Bento Gonçalves a passagem com todos os aumentos ficou em torno de 2,80 e aqui nós temos a 3 reais uma cidade com percursos curtos eu diria e não haveria necessidade e há vários anos isso vem acontecendo há vários anos aumentos sobre aumentos das passagens vem acontecendo nos últimos 10 anos no mínimo e nós temos que frear isso e fazer uma grande discussão e um grande debate de qual é o valor que é apropriado para Bento Gonçalves aqui nós já provamos e o desembargador entendeu a nossa mensagem quando abriu novamente a possibilidade de nós trancarmos e quero dizer ao prefeito municipal que não espere senhor presidente a decisão judicial lá para anular o seu decreto de aumento porque o povo o povo está pagando todo dia a mais o preço da passagem e se andar como está andando a ação popular terá que ser ressarcido e queremos ver quem é que vai pagar para aquele cidadão que pagou ilegalmente muitas vezes ou irregularmente um aumento que não era justo quem vai devolver para a população então eu não eu vejo muitos parabéns e vejo muitas homenagens mas ninguém preocupado realmente com o que o povo está gastando abusivamente no transporte aqui de Bento Gonçalves então nós temos que fazer aqui esse debate e nós temos que muitas vezes quero dizer que aqui nós ficamos com o processo dessa ação popular praticamente três a quatro meses só para sair aqui do fórum uma demora estrondosa e no meu entendimento isso aqui deveria andar muito rápido porque é direito coletivo da população é um direito difuso que todos os usários de ônibus que usam o nosso município e não são poucos tem o direito de ter alguém que represente eles que muitas vezes tente cobrar um preço justo que se faça grande discussão que se faça uma discussão técnica vereador Clemente que a gente possa ter preços e valores embasados em documentos técnicos o que não ocorre na prefeitura municipal de Bento Gonçalves e nós provamos isso provamos isso e está aqui o tribunal de justiça nos garantindo que inclusive quando fala ausência de licitação um dos problemas porque que não foi feita a licitação já estão quase passando três anos e o prefeito Pazin não faz a licitação e afastou a legitimidade do ato quer dizer que o ato do decreto do prefeito não é legítimo isso nós provamos e também a questão da do reajuste tarifário que não teve uma base de cálculo correta então nós temos que continuar essa luta e que bom que o judiciário hoje nos garante e esperamos que o prefeito amanhã mesmo anule esse decreto porque o povo o povo não quer pagar a mais para esperar receber depois o povo quer um preço justo e aqui nós temos uma decisão judicial que nos dá o respaldo de dizer que sim nós temos razão em discutir isso e quando eu falei fui uma voz solitária e muitos e muitos me questionaram por que que só tu mas eu estou comprometido com o nosso povo estou comprometido com aquele trabalhador que sai do bairro muitas vezes tem que pegar dois ônibus para ir trabalhar do outro lado da cidade e que ganha muitas vezes um salário muito pequeno principalmente o funcionário estadual que ganha um salário parcelado ainda e aqui ninguém se preocupa muitas vezes eu vejo só elogios e não vejo alguns vereadores e lideranças preocupados com esse povo que está passando por dificuldades muitas vezes vemos pessoas criticando as pessoas que reclamam e quero dizer aqui que não tenho nada contra a cidade muito bem pelo contrário estou fazendo o trabalho como deve ser feito por um vereador que gosta da sua cidade que tem compromisso com a população e que defende os interesses da população que não defende interesses do prefeito ou de qualquer outra pessoa que bom que bom que muitas vezes temos alguns incentivos às empresas aqui falavam de emplacamentos de outros municípios vamos cobrar aqui os caminhões do lixo também que emplaquem seus caminhões aqui na cidade que as empresas que levam milhões de recursos embora do nosso município que vão para outros lugares vamos emplacar os caminhões aqui também vamos começar a ver muitas outras questões de incentivos que nós podemos dar às pequenas empresas aos pequenos produtores ouvia falar de milhões que devem vir para cá confesso que ainda não vi o projeto do centro cirúrgico lá do hospital do trabalhador de 2 milhões e 250 mil reais de emendas dos deputados gaúchos da nossa bancada que até o momento eu não vi o projeto e possivelmente se perderão centro administrativo centro administrativo pasmem no andar da caroagem que vai o nosso prefeito que saça ele conseguir tampar os buracos da cidade e vamos continuar pagando aluguel e muito tempo ainda o que tem que ser feito é a redução de CC's a redução de terceirizados que muitas vezes para tapar um buraco vai 10 pessoas um buraquinho é isso que nós queremos ver otimização do trabalho público do dinheiro público uma boa gestão do dinheiro público que não fiquem aqui deitados na praça funcionários muitas vezes da limpeza 3 horas da tarde como eu já presenciei nós queremos ver é produtividade incentivo a produtividade dos funcionários públicos pagar um salário digno aos funcionários públicos para que tenham rendimento de trabalho com menos gente se faça mais trabalho mas pagando bem pagam um salário miserável para muitas vezes algumas pessoas evidente que não vão trabalhar então nós queremos uma administração realmente que comece o prefeito que comece a dar resultado porque até o momento não se sabe para que veio o nosso prefeito até o momento confesso que as 90 obras que tanto falam se faz ato oficial para assinatura do contrato ato oficial para inaugurar parceladamente uma praça academia inaugurada a cancha estragada aí se também se faz publicidade da assinatura do primeiro apadecimento do primeiro tijolo pasmem e propaganda não falta tem obras aí que foi gasto mais em propaganda do que o valor da obra podemos trazer aqui os valores gastos com publicidade temos as notas aí tem obras que se gastou mais em propaganda do que o valor da obra é isso que é a gestão de cacife do nosso prefeito e nós queremos o planejamento estratégico até agora não veio obrigado com a palavra o vereador Moisés Escúcio Neto líder da bancada do PMDB nesta casa legislativa às vezes talvez fosse melhor sermos surdos do que ouvirmos tanta bobagem nesta casa tanta lorota que é dita e tanta mentira eu diria tanta coisa que nós nos obrigamos a ouvir porque esta casa é uma casa legislativa onde o legislador onde o vereador que aqui está tem as vezes que aceitar de forma respeitosa de forma respeitosa sim as bobagens que aqui são ditas mas vamos em frente senhoras e senhores porque nós já temos dado prova suficiente e quando eu falo nós estou me referindo a maioria da população que confiou os seus votos ao prefeito que aí está quando nós falamos de obras vereador Carlos vereador Pessuto que estão acontecendo nós estamos falando de obras que a nossa população está ajudando a construir a fazer pois foi ela que colocou o prefeito Pazin no cargo onde ele está hoje foi ela que conferiu eu diria este poder este mandato ao prefeito para que tocasse as obras e que deixasse de falácias que deixasse de invenções que deixasse de obras no papel para fazer obras na prática e esquenato amigos do ciclismo que aqui estão senhoras e senhores colegas vereadores vereadoras dói para alguns e dói profundamente que as coisas estejam acontecendo dói principalmente para aqueles que talvez jamais cheguem a condição de prefeito dessa cidade eu digo talvez porque do voto a gente só vai saber na hora da urna quando decidirem quem votar mas dói para estes que jamais ou que talvez jamais terão o poder de decisão saber de que alguém está fazendo e de que alguns nesta casa que estão apoiam aqueles que estão fazendo vereador baquete e existe uma diferença muito grande entre prometer iludir e fazer existe uma diferença existe um oceano de diferença assim como existe uma diferença muito grande entre defender um prefeito e defender os projetos desse prefeito como se defender os projetos que estão em andamento as obras ações programas fosse ser contra a população não senhoras e senhores para aquele que tem um mínimo de discernimento um mínimo de condição mental de entendimento nós sabemos que defender estes projetos significa dar melhores condições a nossa população nós sabemos também que alguns translocados alguns que vivem num mundo em que poucos vivem talvez só aqueles que são contra tudo e contra todos acordam azedos e vão dormir piores ainda porque como eu já disse várias vezes acordam de mal com o mundo e acham que tudo está errado acham que absolutamente tudo e todos estão errados vereador Clemente e que somente assim é dado o poder e a condição de estar certo nós viemos vereador Pessuto de um ato de assinatura de mais uma obra no município e é ruim e dolorido para alguns ouvir falar em mais uma obra inclusive quando nós começamos a falar de coisas concretas acabam por sumir da nossa frente por terem medo da verdade sim tem medo da verdade tem medo das coisas que acontecem efetivamente acontecem a rua Arcido Garbim que fará a ligação da zona leste com a zona sul ou seja do barracão com o Santa Marta Santa Helena Santo Antão há mais de 30 anos é esperada pela nossa população e hoje foi dado o seu início e conforme foi dito lá quinta-feira as máquinas estarão lá trabalhando são quase 900 metros de pavimentação asfáltica tem drenagem que vai rasgar aquela rua de cima abaixo conferindo o destino correto do esgoto pluvial e cloacal mais do que a pavimentação terá passeio terá calçada dos dois lados da via feito com o dinheiro da municipalidade ou através de repassos do governo federal como cada um queira entender se nós olharmos aqui a ligação da nossa 470 com o Vale dos Vinhedos a rua da Vila e Sandrim uma rua importantíssima e nós sabemos que o Vale dos Vinhedos é um dos estímulos mais procurados do Rio Grande e do Sul e o município também licita e fará a da Vila e Sandrim em quase mais 900 metros de pavimentação basáltica também com passeio público dos dois lados alargando a via em mais 2 metros com asfalto e aí senhoras e senhores nós temos que ouvir bobagens mentiras posicionamentos estapafúrdios de que nada está sendo feito posicionamentos de quem tem mágoa ressentimento inveja de tudo que está sendo feito nessa cidade duas novas escolas infantis uma no Bertolini uma no Santa Fé com mais de 240 novas vagas para as crianças do nosso município seis unidades básicas de saúde a UPA 24 horas inaugurada realmente falta o bloco cirúrgico falta o laboratório falta o centro de especialidades odontológicas é claro porque as coisas tem que ser feitas aos poucos é melhor fazerem aos poucos as coisas do que tentar inaugurar uma obra pela metade e a mesma ter que ser refeita fazer com planejamento e as academias de saúde mais de uma dezena de academias de saúde espalhadas pelos bairros da cidade as pavimentações asfálticas e basálticas no primeiro ano deste governo no ano de 2013 quando se passava por uma crise financeira sem precedentes jamais vista na história desse município o município calçou 20 ruas pavimentou 20 ruas com pavimentação basáltica e foram feitas pavimentações asfálticas no interior em São Pedro no vale dos vinhedos a casa do agricultor no centro da cidade a casa do artesão na cidade alta a atração de investimentos e que não venham aqui dizer que os investimentos acontecem porque simplesmente eles caem do céu e que ninguém vai interceder para que novos investimentos sejam novos atrativos sejam trazidos para Bento Gonçalves a Intelig células fotovoltaicas que confirmou a instalação a empresa espanhola que confirmou a instalação em Bento Gonçalves com empenho e com participação decisiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que aqui ela se instalasse fábrica espanhola a construção do moinho da M. Dias Branco a ampliação do moinho da M. Dias Branco que será o maior da América Latina em Bento Gonçalves a duplicação da fábrica da Todesquine a atração de tantos outros investimentos é para alguns nada está acontecendo é para aqueles que vivem num mundo de fantasia em que tudo está errado para aqueles que vivem num mundo em que acordam de mal com o mundo e vão dormir piores do que acordaram as nove ruas em São Roque as sete ruas do Santa Helena todas com pavimentação com passeio público com drenagem a Stefania Pasquale a Dom José Baréa e a Vitória que liga o centro a zona sul e alguns podem dizer ah mas é asfalto sobre pedra não é qualidade no transporte público é mais segurança à população é baratear o custo do transporte coletivo e alguns teimam em dizer que nada acontece na cabeça desses realmente nada acontece porque vivem encerrados num mundo em que só a crítica pela crítica existe e nós não precisamos citar nomes porque os senhores e as senhoras que tem a condição de acompanhar as sessões desta casa legislativa vereador pago sabem do que eu estou falando e aí nós vemos a imprensa que aqui está Rogério Ney Francine Valdir nós vemos Bento Gonçalves investindo quatro milhões de reais num aeródromo numa pista de mil e trezentos metros de comprimento quase mil e quatrocentos de pavimentação asfáltica com vinte e oito metros de largura que possibilitará em breve que aqui embarquem e desembarquem passageiros dos quatro cantos desse país e quem sabe do exterior permitindo pouso e decolagem de aeronaves de cinquenta a sessenta passageiros e nós aqui temos que ouvir besteiras de que nada está sendo feito não muita coisa está sendo feito operações tapa buraco limpeza de vias pinturas sinalização vertical horizontal embelezamento de praças nós temos visto apesar de atravessarmos um dos piores momentos da história desse país e deste estado nós temos visto que bento gonçalves é referência no estado e no país porque apesar dos problemas continua crescendo continua investindo o vereador Tonietto e como é importante que os legisladores que aqui representam partes da população ou representam a população cobrem para que as coisas aconteçam nós temos que cobrar sim nós temos que fiscalizar sim vereador Vanderlei mas as vezes fiscalizar não é vir aqui e gritar e xingar e dizer que só nós fazemos só nós trabalhamos não não é assim que as coisas são não é assim que as coisas funcionam e diga-se de passagem alguns esquecem que a função do vereador é legislar é fiscalizar vereador não executa obras vereador não é um zeta para buracos vereador não é um troca-lâmpadas apesar de que alguns acham e acreditam que esta seja a função pode-se entender que sim nós temos que respeitar e eu também faço os meus pedidos nesse sentido às vezes mas essa de longe é a nossa função não é a nossa função nós estamos aqui para legislar para fazer as leis serem cumpridas para fiscalizar o executivo e às vezes fiscalizar o executivo é dar uma ligada como nós falávamos vereador Paco vereador Márcio para o secretário pedindo a realização de tal obra pedindo porque tal obra está demorada pedindo o andamento de determinada obra ou determinado programa mas a nossa função primordial é legislar e alguns na ânsia de atingirem a todos e a tudo com sua voz ácida acabam por se esquecer disso acabam por se esquecer da sua principal função e por serem assim fazem muitas vezes com que o poder legislativo acabe sendo tomado por incapaz e passe pelo ridículo que muitas vezes nós temos passado obrigado com a palavra a vereadora Neylene Lunelli Cristofoli vice-líder da bancada do PT nesta casa legislativa boa noite a todos e a todas cumprimento o presidente desta casa senhor Rodrigo Rubo meus colegas vereadores vereadoras imprensa e o que nos assistem em primeiro lugar eu queria agradecer a mesa diretora por deferir a criação da frente parlamentar em defesa da UERGS e agradeço meu vice-presidente vereador Raquete e os membros que fazem parte Evanderlei Santos e Marlen Pelicioli também que a gente sabe que é uma luta muito grande desses alunos porque em 2013 o reitor nós já tivemos em Porto Alegre reivindicando que o reitor não queria abrir novas matrículas para ingressos de alunos novos e aí a UERGS ia se acabar e nós fizemos um movimento grande fomos até Porto Alegre e conseguimos converter e também tinha um problema que a UERGS o prédio da UERGS era da prefeitura e hoje ele foi passado para o estado e o comodato da UERGS ele dura até 2016 20 anos teria que ser renovado para mais 20 anos então a Assembleia Legislativa criou uma frente para proteger todas as UERGS e nós aqui de Bento vamos proteger a nossa UERGS que também no ano que vem conversando com os administradores aqui de Bento eles estão abrindo para licenciatura seria na área de ciências onde o aluno pode optar em física e matemática biologia e química então essa essa frente parlamentar visa fortalecer a UERGS do nosso município nós temos nós fizemos um movimento grande na época da UERGS e nós conseguimos também com a UERGS fizemos um movimento grandíssimo para quem se lembra e hoje a UERGS provavelmente vai se instalar em nosso município no Vale dos Vinheiros entre Garibaldi e Bento e a UERGS a gente também tem que manter aqui porque na verdade são alunos nossos professores aqui e tudo que é bom tudo que se refere a educação nós temos que segurar com as duas mãos também não podia deixar de falar do nosso plano diretor sobre as alterações que vem acontecendo principalmente no que se refere a bacia de captação do barracão na audiência pública mais uma vez proposta alteração parcial da área superior da bacia de captação para indústrias próximo ao trevo ao acesso de Pinto Bandeira o local foi incluso no mapa de possíveis regiões de ocupação mista por isso chamo atenção para a matéria publicada no jornal semanário deste último sábado enquanto o coordenador da fundação de apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da UERGS defende que é preciso instigar o aumento populacional na região para resultar na ampliação dos investimentos em saneamento na localidade há quem defender-se o contrário graças a Deus ou seja a preservação deste local já prevendo os impactos ambientais observando a evolução da depredação do arroio desde 2010 o técnico da vigilância ambiental farmacêutico Artêmio Ribold de Júnior acredita que caso a área venha a ser urbanizada a possibilidade de seguir com a captação de água no local será inviável quanto mais se ocupar o solo maior será o risco se formos hoje a bacia do barracão certamente encontraremos vários itens como fraldas que contém flocos e gel e se entrar em contato com o carvão ativado acabam retendo senobactérias e toxinas quanto maior a densidade populacional da área próxima à bacia mais significativo será o risco de contaminação não só do manancial mas também do arroio burate ocupar a bacia de captação é totalmente desnecessário tendo em vista que a cidade disponibiliza de uma quantidade expressiva de terrenos baldios atualmente a situação já que está bem complicada e quanto mais pessoas lançando material sem tratamento diretamente no córrego maior será o impacto na qualidade de água para o técnico a alternativa viável para o local caso a urbinação seja inevitável é que se encontre outra fonte para a captação de água esperar que a corção melhore o sistema de tratamento é inviável pois o custo final da água se tornaria muito caro transferir esse custo para a sociedade é a clássica privatização de lucros e socialização dos prejuízos então uma possibilidade para o loteamento do local é cobrar dos proprietários abertura de poços subterrâneos que capta a água direto dos aquíferos Guarani e Serra Geral proporcionando a água de boa qualidade que suprima as demandas até então feitas pelo barracão também é muito importante o que a arquiteta Magda Cobalchini que trabalha na prefeitura diz sobre o texto apresentado no estudo que pouco objetivo em relação à situação de aumento industrial nas proximidades da área de compressão hídrica do município segundo a arquiteta desde a revisão dos últimos planos diretores ao aumento da atividade de industrialização no local sem adoção de cuidados com o reservatório Magda também diz que há 25 anos o abastecimento de água era totalmente proveniente pela bacia hidrográfica e hoje estamos com apenas 15% Magda ainda diz um documento tão importante quanto o plano diretor precisa englobar mecanismos para deixar que esses arroios continuem saudáveis e contribuindo com a comunidade recebendo quase 300 mil reais para realizar o estudo a URGS deveria fazer um trabalho sério e pensar em toda a população ao longo prazo e na saúde do povo de Bento Gonçalves e não se deixar influenciar por uma minoria que só pensa no lado financeiro e nós legisladores é de competência legislativa municipal também termos um olhar ambiental temos que ter esse olhar ambiental perante a nossa comunidade também espero mais atitude por parte do Ministério Público que no passado se manifestou contra sobre essas alterações do plano diretor e hoje mesmo com inúmeras denúncias perdeu interesse sobre o assunto e eu diria mais que também hoje nós temos que pensar em outras alternativas para o abastecimento da água hoje as construções dos prédios deviam ser construídas com a captação da água da chuva nós temos que pensar isso a longo prazo porque a cada dia mais a gente está percebendo que a nossa água a qualidade da nossa água está diminuindo então uma solução seria a construção desses dos novos condomínios novos prédios terem a captação da água da chuva que em muitos municípios já é lei já é lei do executivo a construção com a captação da água da chuva seria uma alternativa porque a gente não está se dando conta todo mundo diz não mas tem que aumentar para aqueles lados Santa Helena Santa Marta sim mas a comunidade vai ficar prejudicada por construir indústria pequenas empresas nós não podemos pensar só nisso e nós vamos ser prejudicados a nossa saúde a nossa água se nós não tivermos água dinheiro não compra água gente não tem se falta água morre se falta água não vai sobreviver nem o animal nem o vegetal nem o ser humano é isso que nós temos que pensar enquanto outros grandes países já estão em guerra por causa da água então nós temos que pensar que a água é o bem precioso sem a água a gente não vive e a comunidade que está assistindo sabe disso e nós que estamos legislando não vamos legislar para meia dúzia eu vou ser muito criteriosa com esse plano diretor e eu vou ser muito chata que nem eu estava falando nós temos que proteger a nossa bacia de captação hoje nós estamos com 15% da água que a gente captava hoje a farropilha casaril ela só libera água se faltar hoje eles estão a melhor água a gente sabe que a água nossa ela vem poluída e nós temos nós temos o compromisso com a nossa comunidade e com as futuras gerações nós temos que pensar quem está aqui nós não vamos ser eternos mas os nossos filhos nossos netos nossos bisnetos vão ter que ter uma vida saudável preservar a vida dessas crianças dessas pessoas desses jovens e nós temos nós que estamos comandando o Bento hoje prefeito nós vereadores autoridades nós temos que se dar conta isso é grave muita gente não está se dando conta mas é mais grave do que a gente pensa e nós vamos ter nós legisladores tomar cuidado quando este plano estiver pronto nós temos que fazer audiências que nem eu falei com as comunidades com os bairros para as pessoas falarem para as pessoas falarem o que pensam especialmente o interior que a gente sabe que a zona urbana está se estendendo e o povo o interior nem está sabendo muitas das comunidades não estão sabendo isso é muito grave então eu faço um apelo a comunidade que está me ouvindo que também que a comunidade se posicione que a comunidade se posicione sim porque o plano diretor gente interfere na vida de todos nós somos hoje pelo censo mais ou menos em 113 mil habitantes então a comunidade que está me ouvindo nos ajuda muito obrigada com a palavra o vereador Paulo Roberto Cavalho Paco senhor presidente senhor presidente e demais vereadores que compõem a mesa diretora vereadores vereadoras imprensa senhoras e senhores hoje eu vou falar um pouco do terceiro festival do vinho colonial que vai acontecer que vai acontecer no nosso município o festival do vinho colonial é uma promoção das associações das comunidades com apoio da prefeitura por meio da secretaria municipal de agricultura e de turismo sindicato de hotéis restaurantes bares e similares região uva e vinho instituto federal de educação ciências e tecnologia embrapa e emater o objetivo é preservar a identidade e a maneira tradicional da produção dos vinhos elaborados além de valorizar e incentivar a melhoria dos produtos esse festival ele acontece pelo terceiro ano consecutivo e ele acontece nos quatro distritos do nosso município então eu tenho a programação aqui dia 11 de setembro acontecerá em Farialemos na comunidade da linha Paulina às 20 horas dia 18 de setembro em Tuiuti no salão da comunidade 10 de outubro no vale dos vinhedos no salão do 8 da graciema e dia 24 de outubro em São Pedro no salão comunitário então eu convido a todos os vereadores que prestigiam que os agricultores precisam desse incentivo pois turistas eles participam desse festival e muito se falou em turismo muito se falou em obras e eu parabenizo as obras são obras que elas vêm alavancar o crescimento e o desenvolvimento do nosso município mas nós somos sabedores também que são financiamentos que terão que ser pagos terão que ser pagos a longo prazo mas terão que ser pagos isso esses recursos vêm do governo federal do PAC-2 mas o nosso interior presidente Rubo o nosso interior eu falei por diversas vezes que Tatu vai ter que sair de chuteira não tem incentivo algum o nosso turismo o nosso turismo o pessoal vem e vem para o nosso interior e eu quero que alguém me prove o contrário se não for verdade Vale dos Vinhedos São Pedro Faria Lemos Tuiuti ninguém sai do Rio de Janeiro São Paulo para vir aqui ver concreto que lá eles também tem mais do que aqui ou estou sendo enganado presidente Rubo o nosso interior ele não tem incentivo algum a infraestrutura não tem foram feitos sim investimentos no ano passado o Badi Sul 3 milhões e meios eu acho que foi isso no 40 Santa Lúcia e no Distrito São Pedro São Miguel mas isso não significa nada pela extensão nobre vereador meu líder de governo Moisés Escúcio cito o seu nome se você quiser a parte eu lhe dou pela extensão de estradas que nós temos no interior é essa a questão eu sei que o esforço de muitos de vereadores que estão há mais tempo nessa casa presidente Rubo o vereador Vanderlei vereador Raquete que passou e outras gestões o esforço mas é difícil há 15 dias nós tivemos aqui a Gasper e eles reivindicam um quilômetro de asfalto vereador Raquete e o turismo só vai se desenvolver na nossa cidade se nós dermos condições o Vale dos Vinhedos é o que é porque tem acesso ao Vale dos Vinhedos se fosse chão o pessoal não iria São Pedro se fosse estrada de chão o pessoal não vai e eu vou continuar brigando brigando você foi correto vereador Raquete pode me chamar de chato mas eu vou continuar brigar outra reivindicação é o passeio público do Barracão até o bairro Eucaliptos senhor presidente eu sei que ali há um impura impura do município para o estado o estado para o município ninguém assume mas ali já ocorreram acidentes e o pessoal que caminha mortes obrigado vereador Clemente pessoal que caminha nessa rodovia sabe o quanto é perigoso e o fluxo de veículos é extenso é muito grande e o pessoal que sai para trabalhar não sabe se volta muitos vão a pé para o seu trabalho então eu peço uma atenção ao município e peço a todos os vereadores trabalharmos juntos nessa questão não é uma causa do pacto e sim uma causa de todos nós que Bento eu acho que só tem a ganhar eu me culpo me culpo que no meu governo quando era o governo do estado talvez eu tenha feito pouco mas eu cobrava eu cobrava e continuo cobrando eu vou falar eu vou falar da RSC 453 no entroncamento com a 444 que o Dair desse uma olhada naquele entroncamento muitos acidentes muitos acidentes sem sinalização sem placas e o mato está tomando conta então muito se ouviu falar nessa casa muitas críticas nos meios de comunicação senhor presidente mas parece que nós falamos para os pilares para as cadeiras e não somos ouvidos e falar em rodovias eu vou falar um pouco da 431 RS 431 há pessoas que postam nas redes sociais que é a rodovia 171 eu não vou tirar a razão deles entra governo e sai governo e vai entrar eu espero que não e vai sair e nada fazem nada fazem pois desde que eu me conheço por gente essa região vem brigando pelo asfaltamento da 431 IRS 431 foi construída uma ponte há oito anos eu acho há oito anos uma ponte que não liga nada a lugar nenhum está no meio do mato abandonada se passaram quatro anos do governo do meu partido e nada foi feito e se vocês não lembram eu vou vou lembrar vocês numa ocasião numa oportunidade veio a Bento Gonçalves não só uma vez duas vezes nesta casa senhor João Vitor Domingues se não me engano não falha a memória secretário de infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul veio aqui quando tinha acontecido o acidente que tinha caído a estrada no quilômetro 13 na linha Alcântara na IRS 431 veio aqui bem lembro sentado as costas do vereador Carlos Posa disse que havia 30 milhões para investimento correto Peçuto 30 milhões por isso quando o pessoal fala da rodovia 171 eu não tiro a razão 30 milhões toda ela seria concluída eu imaginei que até o trem bala fosse passar lá mas infelizmente ela não foi concluída eu falei naquela ocasião quem estava presente quando que eu me pronunciei eu estava falando e ele virou a cara para mim e eu bati três vezes eu pedi a ele que ele olhasse para mim que eu gostava de falar e olhar nos olhos das pessoas e ele cochichou não sei o que ele falou alguém ouviu que o era exibido eu sou dessa forma eu falo não mando recados não mando recados cobrei no meu governo talvez tenha cobrado pouco e vou cobrar nesse governo talvez sem sucesso como eu disse muitos governos já se passaram mas nós vamos cobrar vereador escúcio eu tenho a certeza que todos nós juntos nós vamos ter força agora um sozinho vai ser difícil então seria isso meu muito obrigado um forte abraço a todos ordem do dia neste momento passamos a trabalhar da pauta da ordem do dia solicito o senhor secretário que faça leitura das matérias pediante dos senhores vereadores requerimento do vereador Camerini requer que esta casa encaminhe ofício ao terceiro BEPAT solicitando informações sobre o policiamento comunitário mais especificamente quanto quantos polos de policiamento comunitário existem no município e qual a abrangência de cada um ou seja os bairros em que cada um atua com a lista das ruas abrangidas por núcleo requerimento do vereador Gilmar Pessuto requer que esta casa envie ofício ao secretário municipal de turismo senhor Gilberto Durante convidando-o para que compareça em sessão plenária da câmara a fim de esplanar sobre a programação Natal Bento e sobre as metas de turismo que serão implantadas ao longo de sua gestão as preposições estão em votação senhores vereadores as senhoras vereadoras que concordam permaneçam com este encontro aprovado por unanimidade votos em votação única solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de agência afirmado pelos líderes de bancada projeto de lei ordinária número 123 dispõe sobre a concessão de incentivos para a formalização da aquisição de bens imóveis e da outras providências projeto de lei ordinária número 124 institui o programa de recuperação fiscal no município refis 2015 e da outras providências projeto de lei ordinária número 106 altera o anexo da lei municipal 5.381 de 1º de novembro de 2011 que dispõe sobre o calendário oficial de datas comemorativas do município de Bento Gonçalves projeto de lei ordinária número 115 altera a lei municipal 5.381 de 1º de novembro de 2011 que dispõe sobre o calendário oficial de datas comemorativas do município de Bento Gonçalves com emenda número 49 de 2015 o requerimento está em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadores estiverem de acordo permaneça com o seu encontro aprovado por maioria de votos com voto contrário vereador Camerini solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 123 2015 dispõe sobre a concessão de incentivo para a formalização da aquisição ou melhor da aquisição de bens e imóveis e de outras providências comissão de constituição e justiça o parecer é favorável finanças e orçamento o parecer é favorável assessoria econômica e assessoria jurídica o parecer é favorável a matéria está em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadores estiverem de acordo permaneça com o seu encontro aprovado por unanimidade de votos em votação única em regime de urgência solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 124 de 2015 institui o programa de recuperação fiscal no município refis 2015 da outras providências comissão de constituição e justiça o parecer é favorável finanças e orçamento o parecer é favorável assessoria econômica o parecer é favorável e assessoria jurídica o parecer é favorável a matéria está em discussão em votação os senhores vereadores e senhoras vereadores estiverem de acordo permaneça com o seu encontro aprovado por unanimidade de votos em votação única em regime de urgência solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 117 de 2015 autoriza o município a autorgar a corção a concessão do serviço de abastecimento de água na comunidade de São Miguel distrito de São Pedro comissão de constituição e justiça o parecer é favorável finanças e orçamento o parecer é favorável assessoria econômica e assessoria jurídica o parecer é favorável a matéria está em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadoras que estiverem de acordo permaneça com o seu encontro aprovado por unanimidade de votos em segunda e terceira votação solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 106 de 2015 altera o anexo da lei municipal número 5.381 de 1º de novembro de 2011 que dispõe sobre o calendário oficial das datas comemorativas no município de Bento Gonçalves comissão de constituição e justiça o parecer é favorável comissão de agricultura pecuária e vitivinicultura o parecer é favorável e assessoria jurídica o parecer é favorável a matéria está em discussão com a palavra o vereador Paulo Roberto Cavalli Paco senhor presidente e demais vereadores vereadoras este projeto é de minha autoria e tem por objetivo a inclusão da semana municipal da agricultura familiar a ser comemorada anualmente na quarta semana do mês de julho e tem como objetivo maior fortalecer apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso município instituindo políticas públicas aos pequenos agricultores que produzem para o sustento de suas famílias de suas famílias como por exemplo a venda dos produtos em feiras locais e na merenda escolar a semana terá como foco profissionalizar e ofertar alternativas para o agricultor familiar e criar espaços para os agricultores discutirem questões locais relacionadas ao tema eu peço aos vereadores vereadoras que apoiem esse projeto que a agricultura familiar é o que sustenta o nosso país não são os grandes latifundiários que produzem o alimento mas o alimento quem produz é a agricultura familiar o pequeno produtor então eu peço o apoio de todos os vereadores para aprovação desse projeto a matéria continua em discussão com a palavra o vereador Camerini Sr. Presidente e demais vereadores quando se fala nessa questão da agricultura familiar e quero aqui parabenizar o vereador propositor do projeto eu estarei favorável a esse projeto mas cabe salientar que a agricultura familiar não é somente no nosso na nossa cidade no nosso estado no nosso país como a agricultura familiar está se tornando como se diria o filé da agricultura no mundo inteiro isso nós pudemos acompanhar eu vereador Raquete num congresso que participamos em Brasília onde diversos palestrantes de diversas partes do mundo palestraram e mostraram que principalmente sistemas de integração funcionam muito melhor na agricultura familiar em pequenas agriculturas então nada mais justo que também nessa semana quarta semana de julho como prevê o projeto se debatam também a questão da integração da agricultura familiar modos de integração que acreditamos que até em breve nós estaremos trazendo um outro projeto de minha autoria do vereador Raquete que trata da integração da agricultura e principalmente com foco na agricultura familiar então parabéns ao vereador pelo projeto e gostaríamos que realmente esses debates que estão na justificativa ocorram com incentivos da prefeitura municipal e que se possa também como falou anteriormente o vereador autor do projeto ter também condições nas estradas porque nada adianta comemorarmos a agricultura familiar se não conseguimos nem sair de casa por falta de estradas seria isso vou votar favorável a matéria continua em discussão com a palavra vereador Gilmar Pessuto vice-presidente da mesa da diretora quero parabenizar o colega vereador Paco pela iniciativa e dizer que o município de Bento Gonçalves hoje em torno de 90% da merenda escolar o município adquire da agricultura familiar então a parte a contribuição o trabalho que o município faz se dedica em cima a agricultura familiar é de extrema importância a gente sabe o quanto é importante a gente valorizar e segurar o agricultor lá na sua propriedade então a gente sabe hoje que as dificuldades mesmo assim com todos os incentivos que é dado para a agricultura familiar e com os novos aumentos de juros que o governo tem adotado ultimamente e aí fica até difícil para eles mas serve consolo para ele dizer que o município sim está fazendo a parte dele adquirindo os produtos e Bento Gonçalves é exemplo na região adquirindo os produtos da agricultura familiar para merenda escolar será isso e parabéns ao vereador Paco a matéria continua em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadoras estiverem de acordo permaneça como se encontrou aprovado por unanimidade de votos em votação única em regime de urgência solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos a emenda 49 de 2015 emenda modificativa ao projeto de lei número 115 de 13 de agosto de 2015 que altera a lei municipal número 5.381 de 1º de novembro de 2011 que dispõe sobre o calendário oficial das datas comemorativas do município de Bento Gonçalves comissão de constituição e justiça pareceria favorável a matéria está em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadores que estiverem de acordo permaneça como se encontrou aprovado por unanimidade de votos em votação única em regime de urgência solicito ao senhor secretário para que faça leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 115 de 2015 altera a lei municipal número 5.381 de 1º de novembro de 2011 que dispõe sobre o calendário oficial das datas comemorativas do município de Bento Gonçalves comissão de constituição e justiça pareceria favorável e assessoria jurídica pareceria favorável a matéria está em discussão com a palavra o vereador Márcio Pilotti senhor presidente e mais vereadores esse projeto é de minha autoria que traz a conscientização do uso da bicicleta quero aqui parabenizar e quero aqui também fazer menção a todo o trabalho que faz a associação Bento Gonçalvesse de ciclismo através do senhor representante Paulo Magnani a associação da O Rio do Vinho através do seu representante Vanderli Ferreira e ao Gelso Esquenato que é o nosso baluarte do ciclismo inclusive já foi manejado por esta casa por mim tendo a portaria de louvor agradecimento pelos seus anos na busca e no trato e principalmente no incentivo ao uso da bicicleta e também o incentivo à prática do ciclismo e a todos os apaixonados e a todos os admiradores do ciclismo então esse meu projeto é inserção na quarta semana do mês de setembro a semana municipal de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte a data escolhida é em virtude de comemorar no dia 22 de setembro o dia mundial sem carro com a criação deste temos então por objetivo instigar o uso da bicicleta incentivar a construção de ciclovias ou ciclofaixas de estacionamentos para bicicletas além de desenvolver o recíproco respeito entre ciclistas motoristas e pedestres o ciclismo é uma modalidade esportiva que fornece diversos benefícios aos praticantes e a população em geral principalmente na questão da poluição e principalmente também na questão da saúde é importante destacar que em nossa cidade foi inaugurada em 2014 a primeira ciclofaixa o início de uma mudança cultural na qual os ciclistas e os idealizadores desse esporte Pedro Gonçalves tem grande importância a iniciativa de fácil viabilização pelo poder público que somado à movimentação popular pró-ciclismo poderá ainda mais aumentar o número de bicicletas em detrimento de veículos automotores através de campanhas de conscientização da população expondo os benefícios e as vantagens de sua utilização ao seu usuário e ao trânsito em geral então senhores vereadores é um projeto simples mas é de grande valia ao nosso município e quem frequenta e quem passa ali pela Planalto nos feriados e sábados e domingos estamos percebendo o quanto essa ciclofaixa está sendo utilizada ela não está aí por enfeite no domingo de manhã é uma loucura de pessoas caminhando e andando de bicicleta pela ciclofaixa quem sabe de repente não este ano estamos dentro do mês de setembro mas para o próximo ano a gente consiga falar com o prefeito falar com as secretarias competentes e espicharmos essa ciclovia fazer ela em outros locais porque várias pessoas já nos procuraram pedindo mais ciclofaixa porque hoje a questão da saúde é primordial o pessoal está se exercitando está se cuidando mais em função de todos os problemas de saúde que infelizmente acometem a população então muito obrigado pela presença do pessoal do ciclismo também fiz um contato com o Gustavo Esperotto da Secretaria de Esportes ele também me ajudou com ideias com propostas e no chamamento e espero sim que a Câmara aprove esse projeto a inserção desta data importante e que o ano que vem a gente consiga fazer um trabalho bacana um trabalho legal com todos os adeptos ao ciclismo e também cobrarmos do poder público do poder executivo um aumento dessas faixas dessas ciclovias para que os ciclistas consigam fazer o seu esporte então o meu reconhecimento e com certeza espero a aprovação de todos deste projeto que é de grande importância para a nossa população muito obrigado a matéria continua em discussão com a palavra o vereador professor Clemente parabéns Marcos pelo projeto quero agora aproveitar a presença do Esquenato do Magnani e os outros ciclistas todos que são adeptos a esse esporte não só como esporte mas que se deslocam para o trabalho e vou lançar um desafio para vocês Esquenato como é bom a gente estar quase no fim de uma caminhada e ter deixado um sonho um lastro tão grande do bem que você fez para a comunidade eu sei que o Magnani também é um dos apaixonados por esse esporte mas eu gostaria que a gente não perdesse hoje eu fui citado várias vezes aqui e a gente não perdesse a ciência da consciência muitas vezes a gente traz a informação como se fosse o conhecimento fundamentado uma informação sem fundamentação e esta casa tem que estar muito bem fundamentada quando leva um assunto ali para a tribuna não é fácil você levar um assunto para a tribuna e foi fácil chegar a esse esse momento Esquenato vendo você você imagina você ter de Tuiuti a Santo Antão no meio dos trilhos um espaço para o vagão do trem um espaço para o ciclismo cada 400 metros você tem um espaço para as pessoas se deslocarem nós temos uma um largo de 25 metros já está tudo pronto vocês são os que podem ajudar esse sonho vir a ser realidade ele não está lá em Brasília ele está em Bento parabéns Márcio pelo projeto a matéria continua em discussão com a palavra o vereador Camerini Sr. Presidente e demais vereadores eu volto a usar a palavra da mesma forma que falei anteriormente da agricultura que é semana disso semana daquilo é muito importante e aqui também quero dizer que votarei favorável a esse projeto mas algumas coisas a gente tem que deixar bem claro o incentivo ao uso da bicicleta não é apenas com um projeto de colocar na semana do na quarta semana do mês de setembro eu queria estar aqui votando também projetos de políticas públicas do nosso prefeito e eu ouvi falar da ciclovia e esses dias senhoras e senhores vereadores num feriado estive com a minha filha carregamos as bicicletas na caminhonete e fomos para usar a ciclovia e estava cheio de carros estacionados num feriado e me parece se não estou enganado que as pinturas das faixas falam em domingo e não em sábados e feriados falam em domingo então nós temos que começar a ter realmente e digo mais aquela mão de obra toda de cones e questões isso é uma ciclovia mal planejada nós vemos ciclovias sendo inauguradas em outros locais muito melhores que essa nossa ciclovia que realmente que tem que trancar ruas sinalizar nós queremos obras que tragam resultado e nós queremos votar aqui políticas públicas e votar aqui projetos do senhor prefeito que estejam de acordo com os anseios da comunidade e é muito importante nós comemorarmos nós temos uma semana para discussão para estar nas datas comemorativas mas se nós não temos sequer uma muitas vezes nós temos que ir andar fazer ciclismo lá na na funda parque que é fechada para os carros mas não tem nem iluminação e aqui na semana passada eu cobrava também iluminação porque escureceu lá é um perigo só então nós estamos carentes de situações nós temos algumas iniciativas privadas e o hotel você me fala o hotel da Londres está com um projeto também de bicicletas também que é o hotel bici não sei o que lá então eu acredito nós estamos caminhando a passos de tartaruga nós temos que sim investir e eu junto a minha assessoria também estou cobrando daquele pessoal que implantou o Bici Poa em Porto Alegre para que a gente tenha em alguns lugares planos aqui também aquelas bicicletas para alugar através do smartphone para ir de um lugar para outro pelo menos onde tem que não tenha muita descida ou que se desça e deixe a bicicleta da cidade alta para o centro e depois um carro transporte a bicicleta para cima então nós estamos trabalhando nesse projeto e é disso que nós queremos fazer na nossa cidade é ver acontecer agora me desculpem os vereadores que defendem a ciclovia implantada pelo prefeito Pazim para mim foi só uma pintura lá e um gasto necessário que pouco se aproveita pouco no domingo algumas pessoas aproveitam feriado, sábado e outros dias tenho visto e tenho tentado aproveitar com minha filha e minha esposa andar de bicicleta mas não foi possível então peço que realmente venham projetos também e vereador Marcio está de parabéns por essa semana de conscientização de incentivo ao uso da bicicleta mas você que faz parte da base do governo cobre lá políticas públicas realmente concretas ao uso da bicicleta ao ciclismo é isso e muito bem o vereador Paco falou também do acostamento da calçada do barracão esse dia falava com um ciclista também que me disse que vão ao caminhos de pedra e não tem como voltar se não é no meio do asfalto ou na beirada do asfalto um perigo só é uma calçada um acostamento uma calçada que falta em alguns trechos nem isso a gente tem então tem muita coisa para ser feito mas está de parabéns pelo projeto votarei favorável a matéria continua em discussão em discussão com a palavra o vereador Moisés Escusa eu vou votar em votação presidente obrigado presidente vereador Márcio eu apenas gostaria de parabenizar a iniciativa eu acho que é extremamente importante que nós valorizemos o ciclismo valorizemos o ciclista e e também que a população tome consciência os motoristas tomem consciência de que o ciclista também faz parte do trânsito de nossa cidade porque muitas vezes nós incentivamos o uso da bicicleta incentivamos que as pessoas saiam mais à rua menos de carro ou através de caminhadas ou com as suas bicicletas mas se esquece de que o motorista muitas vezes tem a maior falta de respeito para com os ciclistas então acho que essa semana ela vai ajudar em ambos os sentidos a incentivar o uso da bicicleta mas também incentivar para que as pessoas tenham respeito pelos ciclistas o município tem feito a sua parte porque até então nós não tínhamos nenhuma iniciativa nesse sentido a primeira ciclovia municipal já foi instalada e tempo depois é importante que nós façamos essa citação pouco tempo depois que a ciclovia havia sido instalada um vereador em questão nesta casa pediu a retirada de parte dela então vocês vejam como a demagogia ela prevalece nesta casa os mesmos que falam em valorizar e que tem que implantar e que tem que fazer mais projetos quando a ciclovia foi instalada fez um pedido para que parte dela fosse retirada a pedido de alguém do hotel ou de parte do hotel ou de uma quadra então é muito ambíguo que usem de um discurso aqui e na prática tenham um outro discurso totalmente diverso desse mas vamos seguir batalhando vereador Márcio parabéns mais uma vez por esta belíssima iniciativa eu tenho certeza que valorizar o ciclista valorizar o ciclismo fará com que o município logo logo implante mais ações e mais projetos destinados a vocês que por muito tempo eu diria ficaram esquecidos mas que hoje vem sendo relembrados quer seja através de ações como a ciclovia quer seja através de projetos da semana do ciclismo quer seja através da concessão de portarias de louvor e agradecimentos como aquela que foi dada para o nosso sempre ciclista Gelsio Esquenato porque assim nós estamos valorizando o ciclista e estamos certamente fazendo com que o poder público municipal se conscientize também da importância que nós possamos cada vez mais dar menos bola para as falácias e nos preocuparmos com essas questões fazendo projetos dessa ordem e quem sabe talvez senhor presidente fazendo uma pequena brincadeira nós possamos aqui fazer a semana de quem fala mal de Bento certamente nós teríamos aí um espaço para alguns serem valorizados e serem relembrados do nosso município obrigado a matéria continua em discussão com a palavra a vereadora Ney Lene parabéns vereador Márcio pela iniciativa e eu vou nas palavras do vereador excursa também que eu tenho percebido que como Bento Gonçalves acho que não é uma cidade plana morros e altos e baixos a gente percebe que o motorista e a comunidade não tem uma receptividade muito boa eles não respeitam eu já vi isso já vivi e é uma temos que fazer um trabalho de conscientização porque se tem a bicicleta a pessoa pode se locomover para o trabalho diminui a poluição diminui o custo diminui enfim tudo a gente sabe que hoje em Porto Alegre tem um projeto até feito por um vereador do meu partido da locomoção das bicicletas para o trabalho e também já visitei um município de repente um sonho para mais além onde se pega a bicicleta Joinville tem um sistema que se pega uma bicicleta tem estações ele vai lá ele compra uma ficha ele pega a bicicleta e tem que devolver a bicicleta no outro ponto e assim ele vai é um meio de locomoção que o município colocou mas é um valor bem irrisório bem em conta que nem eu disse quem sabe aqui não é uma cidade propícia mas em alguns locais pode ser feito e que nem eu diria de novo conscientizar o pedestre principalmente o motorista de veículo a gente sabe da quantização da bicicleta que ela poderá estar transitando na rua com normalidade não vai ser uma tarefa fácil mas eu acho que é o caminho é por ali muito obrigada matéria continua em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadoras que estiverem de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade de votos em votação única em regime de urgência solicito ao senhor secretário para que faça leitura dos pareceres emitido ao projeto de decreto legislativo 1.2015 altera a redação do artigo 2º do decreto legislativo número 003 de 12 de agosto de 2003 que institui medalha do mérito cultural Oscar Bertoldo e da outra providência questão de ordem vereador Moisés Cúcio senhor presidente este é um projeto de minha autoria e ele precisa de algumas correções vistas após a entrada dele na pauta e eu gostaria de solicitar a retirada do mesmo a solicitação do vereador está em votação senhores vereadores e senhoras vereadoras concordam permanece como se encontra aprovada a retirada do projeto solicito ao senhor secretário para que faça leitura dos pareceres emitido ao projeto de resolução 27.2015 altera a resolução número 52.2012 que dispõe sobre o acesso à informação e aplicação da lei federal número 12.527 de 2011 no âmbito da câmara municipal pareceres favoráveis a matéria está em discussão em votação senhores vereadores e senhoras vereadoras que estiverem de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade dos votos em votação única não havendo mais nada a ser deliberado ou por encerrada a presença de sessão e convido senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária dia 14 de setembro a partir das 18 horas e convido todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão solene do dia 10 de setembro a partir das 19 horas sessão solene em homenagem ao CIN de loja uma boa noite a todos o candidato não ficou na votação a profissão e включiu a shooting para a sessão e a fevere em